Minha vida fracassou Ser um casal cem por cento Poco na lua de mel Veio desencantimento Nossas juras de amor Ai, ai, foram pras ondas do vento Casamos pra viver juntos E vivemos separados Eu pensava em ser feliz Fiz o plano e deu errado Lirei no meio do caminho Nem solteiro e nem casado Porque eu nunca esperava Ser um homem destritado Os pais que fazem intriga Ai, ai, e os filhos pagam pecado Eu e ela namorava no sistema dos antigos Fui sincero com ela e ela não foi comigo Ao ver meu sonho desfeito O meu peito está ferido No amor não tive sorte Fui um homem desvalido Nosso amor foi um fracasso Ai, ai, e o meu tempo foi perdido Logo no sentido